FIFA ULTIMENTE MAGICIDO DO CANAL Mais um episódio rumo ao Topo do Futebol Mundial e Arredores Pois é amigos desta vez atraso não umas 2 SBCs que vocês estão fartos de poder dizer Atraso FIFA 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 SBC META FACTS IN CARA PEITOS Amigos não há sempre não é? Sempre que se houver e for possível fazer O Silvio irá vos trazer também que o Silvio tenha disponibilidade para isso Amigos muito importante hoje o vídeo do WWE se é ao meio-dia O Silvio fala 5 minutos Eu falo para os pós que apoiam o WWE mas não só Eu falo para todos os subscritores do Silvio em geral Por isso eu peço nem que não sejas ou que tenhas o hábito de ver o WWE Que vejas os 5 minutos iniciais da WWE Porque acho que é importante a mensagem que eu tento passar para vocês ok amigos? Obrigado àqueles que vêm todos os dias ao canal apoiar, likezão, partilhar com os vossos amigos E eu sei que muitos de vocês não têm todos os dias para ver vídeos do Silvio ou do outro youtuber qualquer Amigos e porque vocês têm coisas mais prioridades Ou têm prioridades que são mais importantes do que vir ao YouTube Mas sempre que vêm eu agradeço por isto, ok? Por dispensarem um bocadinho do vosso tempo para estarem aqui com o Silvio Amigos, então vamos lá embora aos nossos SBCs e vocês perguntam Então qual SBC é que tu fizeste? Provavelmente pelo título do Palatamento, vocês já viram essa situação Amigos, eu tive de tentar fazer o Dele Alli Esperei que ele baixasse, ele baixou de facto Está à volta dos 70 mil coins, não é muito caro Tendo em conta a carta é muito boa Ainda faltam 2 dias E eu estou a pensar seriamente em trazer para depois da amanhã Isto é, para depois da amanhã o vídeo Amanhã sai da NBA e depois da amanhã sai então o FIFA se calhar o Dele Alli Não sei, mas se vocês querem se não deixem nos comentários se vocês quiserem E mediante também o apoio, likezãozinho nesses Pelo menos aí 1000 likes se vocês entre hoje e amanhã conseguirem esses 1000 likes De apoio ao Silvio Então Silvio vai trazer se calhar Dele Alli Se ainda tiver tempo, isto é, porque faltam 2 dias Mediante o vosso apoio, ok, nem interessa amigos Vocês vão conseguir certamente Porque aliás sempre uma carta que não vai valer dinheiro Mas é sempre uma boa opção para ter ali no banco Amigos, os dois marquei matchups Os dois SBCs aliás que Silvio vai trazer Hoje este já está em inglês através de Silvio Esqueceu-se para em português, mas também não há aqui nada complicado Para vocês perceberem League One garantie e marquei matchups É o que o Silvio fez, vamos lá embora Isto é simples amigos, todos vocês conseguem fazer É pegarem 11 jogadores de ouro De preferência que não sejam raros para não gostarem de dinheiro De preferência que valham 300 a 350 coins Para não perderem coinzitas E haver whatsapp Isto é uma carta garantida, acho que sai uma carta garantida Da League One Amigos, já saiu o update da League One Da Premier League De algumas ligas Para vocês estarem atentos a situação 3 League One players Aliás, 3 jogadores Vão ser, não dão para vender Mas vão ser 3 jogadores da League One Vamos ver depois o que é que nos sai então E aqui o marquee matchup amigos para os jogos de ontem Quem não viu o jogo entre o City e o Mónaco Mas que jogo amigos Vocês acabou, estou a gravar depois de ver esse jogo Brutal E também o jogo Do Atlético de Madrid com O Borussia de Dortmund Não, lá está, se eles enganar-se Baila de Kursen, exatamente Também foi um excelente jogo, vocês não viram esse? Viu sim o City com o Mónaco, excelente jogo Hoje, hoje Há Porto, Juventus E há também outro jogo Que é o Leicester em casa do Sevilla Para aqueles gostam de futebol Certamente estes Sabem o que é que se está a falar O Shakhtar e o Salta também é para a Liga Europa E o Almanandia Sport Osmalin Sport Que é uma equipa da Turquia Contra uma equipa grega Olimpiakos Que é comandada por Paulo Bento Estes foram as equipas que se teve que fazer Para conseguir essa situação Vamos lá começar por esta Quem mais ficaram amigos Vocês não têm que usar Exatamente estes jogadores que se usou Vocês podem usar outros Estes Se não estou em erro Acho que comprei apenas este Luís Carlos Se não estou em erro Que eu não tinha nenhum jogador do Almanandia Sport Ou como quer que seja que isso se diz E depois todas as outras cartas Se você tinha no plantel E aliás andei aqui a fazer trocas Estão aqui a ver algumas das opções Se você tem bastantes cartas que não usa E depois vão servindo para estas coisinhas tops E depois para o dinheiro nos SPCs Lá está com o Salta para vocês guardarem a situação Está Osmalin Sport E olimpiakos Já estão amigos Vamos agora aqui ao Mónaco E ao City Grande jogo este Amigos brutal Se você optou aqui por A maior parte dos jogadores já tinha Aliás Se não estão em erro Tinha mesmo todos Se não estão em erro Tinha mesmo todos Vocês com os que têm Certamente conseguirão fazer mais barato esta equipa Ok amigos Esta foi a escolha do Seus Aí está mais um pegzinho top 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 E agora vamos aqui ao Porto Porto Juventus Vamos ver o que é que o Silvio trouxe para aqui Para conseguir Aí está uma equipazinha aqui com varela E este balhote Amigos esta equipa foi que o Silvio teve um Tivo auxiliar da internet Foi a pesquisar aí pela situação Foi a única que fiz isso As outras coisas consegui fazer sozinho Esta é porventura também Mas eu já não estava com paciência Eu fui pegar aí Houve um balhote que me deu a ideia De pôr os 5 jogadores daqui do Firenord E dar aqui uma química jeitosa E depois arranjou aqui uma química Deste Defesa e tal Porque não é fácil Não é fácil amigos conjugar e tal Tendo em conta os jogadores que têm Esta equipa Estes dois jogadores O Silvio já tinha do Porto Todos os outros tive que comprar Todos os outros tive que comprar Mas são jogadores baratíssimos amigos Na altura o que o Silvio comprou Por isso vocês quiserem fazer Se não forem a tempo Não sei se ainda está Acho que na falta de 2 dias Dá para vocês fazerem sim Mas pronto amigos Vocês é que sabem Podem fazer desta maneira Que é bem barata E recomendo Amigos Agora vamos então a Chaktar Celta de Vigo O Silvio optou aqui por uma liga espanhola Para ir buscar aqui o homenzinho do Celta O Silvio tem dois jogadores Não tem um e a outra que foi por vender Ok fiquei com Ah não tem aqui os dois jogadores Isto está Mas eles não valem assim muito tanto dinheiro O Silvio este dois já tinha Aliás toda a equipa o Silvio já tinha Até este central do Chaktar também Como vocês podem ver Então o Silvio construiu aqui Uma equipa de liga espanhola Para ir buscar a química Que era preciso 90 Não era fácil Um overall de 78 O Silvio tem ali de 79 Um jogador do Celta E o do Chaktar É o que estraga aqui a química toda Mas também já não precisávamos dela Para completar E está feitinho Amigos Mais um Maqui Matchup Feitinho Aí está a recompensa Vamos ver o que é que sai Nas recompensas né O Silvio É sempre aquele momento que vocês gostam De ver What's up Premium Gold Players Back Pode ser grande coisa Como pode não sair Temos então Alguns packs para abrir né Seis Seis ou o que parece Seis packs para abrir Será que hoje é dia de sorte Para o Silvio Vamos ver amigos Vamos ver What's up Vamos começar aqui por Se calhar 2 hard gold players pack League One Vamos começar por League One League One Ah League One Vem 3 jogadores da League One E ainda vem o resto do pack Vamos lá ver Porque isto é untradle Vamos abrir este E ver o que é que dá Do Gordel Do Gordel Do Gordel Do Gordel Ou não Cam de Fiorentina não De facto Sapunara Sapunara Estava-me sempre a sair Meu Deus E António Amigos Estas cartas são já tradables Vamos para o Pantel Ver o Whatsapp Temos aqui ainda mais Pacotes 4 pacotes épicos Para abrir amigos Não se esqueçam de deixar likes É muito importante Já sabem que o Silvio Pede sempre apoio É a única coisa que o Silvio Pede em troca É apoio Feedback Em termos de likes E comentários Já que vem ao vídeo Não custa nada deixarem o apoio Para que o Silvio Tenha mais motivação Para trazer vídeos para vocês Ok? Simple Simple Vamos lá abrir aqui Deixar os números para depois Amigos então Vamos abrir aqui os Prime Eu sei que não tem sido nada Nos últimos tempos ao Silvio A sorte Já se foi há bastante tempo Vamos ver amigos Oh A sério? Eu diria que isto é uma grande carta amigos Ericsson De 85 de overall Ah esta carta é a 7 É É upgrade É upgrade amigos O Silvio tem um 88 É Eu tenho 88 Isto é a carta de upgrade Não está assim tão cara Mas ainda assim Ainda vale aqui umas 8 mil Porventura 8 mil 9 mil A 10 mil coins Será? Mais ou menos O que é que ele O que ele deve valer Então aqui Uma carta assim Mais ou menos de stop Temos aqui também É o Juan de Fran Que não estar a valer muito Mas é uma carta de 3 São sempre interessantes Para os próximos SBCs Amigos vocês Se verem aí algumas cartas Que pode escapar assim de vista Ou assim Vocês nunca os vai vender Aqui o que são nos vídeos Mas Eu vou mandar sempre para transfer Listo Há aqui o embolo Depois você vai estudar então o preço deles E depois decidir o que é que faz Mas pode alguma coisa escapar E vocês deixem nos comentários Que se lhe vê sempre os comentarizinhos todos Apesar de muitas vezes não responder Vejo os vossos comentarizinhos todos Ok amigos Vamos lá então abrir agora aqui A carta do Martial Amigos Que eu queria Eu queria Eu queria um Martial para a minha equipa Não Lindo O Enema Olha bom 83 Para o SBCs de futuro Amigos O Seals Está Uma equipa top Para o Football Champions Vocês conhecem a equipa do Seals Mas Este fim de semana Vamos ter requisitos E vamos ver o que é que o Seals traz No princípio Irei-vos trazer Um videozinho Com a equipa que o Seals Vai usar no Food Champions Como dica para vocês Sei lá Pode servir para alguém Ou não sei Se calhar vai só ser no fim de semana Este vídeo não sai amigos Logo se vê Depois sempre vamos ter live Sexta-feira de Food Champions Fiquem atentos Vem-vos embora Mais um peguezinho Top 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 Oh Mantalha Lopes Mais uma carta do 83 Nem 84 Sai amigos Nem cartas do 84 saem Meu Deus Será que eu vou só fazer este SBCs Com tanto amor e carinho E depois Só saia da BOS Já viram amigos Olha Mil Coinsitas Top Só saia BOStix Isto Vai para transfer list Transfer list Isto Ui já tenho isto Mas isto aqui não vai valer nada Reflexo do guarda-redes Muito menos Vamos vender né Oitenta e tal moeditas Oitenta e tal moeditas Amigos agora vamos para o último pack Antes de terminarmos este vídeo Mais um vídeo épico da FIFA 17 no canal dos seus Vamos ver A carta é atualizada também Mas não deve valer grande coisa Porque Zá também Já tem cartas Ui e o Mozes O Mozes também é atualizado O Mozes agora é RW Este ano vale neste 1 E o Mozes também não há de valer nada De jeito Pois não amigos Pois é É verdade Vai para o clube Nunca sabe quando é que se vai precisar Do Mozes da vida Olha o Lucas Leiva Bom jogador também Amigos está aqui este squad fitness top top Que vocês vai usar com todo prazer Um fim de semana Este fim de semana é complicada Amigos Se vocês tem alguma coisa a dizer Alguns de vocês sabem Alguns de vocês sabem Outros não Mas se eles faz anos este fim de semana E porventura Ou alguém disse Não sei que Eu sou capaz de fazer alguns jogos No FUT Champions Ainda tenho que me qualificar Para ele Não me qualifiquei Mas Como se eles faz anos Provavelmente não vamos ter assim Um grande FUT Champions Este fim de semana Mais uma vez Mas depois para outros Espero eu já voltar em Porto Eu sei que se eles Já este Não foi nada Não fiz Mas pronto amigos Não há muito para fazer Saca esta bola Vale alguma coisa Vale vale Um balde Vale um balde Cheio de que? De bosta Amigos espero que tenham gostado Likezão Partidem com isto Vosso amigo sabe que se vocês não tem graça nenhuma Até a próxima E Boi Tchau 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 Tchau